Aquela música do Segura o Amor de Deus, peça, como é que é? Se as águas, se as águas do mar da vida quiserem me afogar Segura na mão de Deus e vai Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vai Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Pois ela, ela te suspeitará Não tem mais Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus